Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review para o blog Target HD.net Senhoras e senhores, chegou a hora de analisar o novo lançamento da ASUS no Brasil, o ASUS Zenfone 3 Zoom. Eu estive lá no ASUS Onboard, o evento que a ASUS promoveu para apresentar esse e outros produtos, também foram anunciados durante o Cruzeiro, o ASUS Zenfone AR e o ASUS Zenfone Live, dois smartphones, um dedicado à realidade aumentada e o outro a um modelo de entrada dedicado ao compartilhamento de conteúdos. Sim, este é o meu nome completo, sim, esta é a minha unidade do dispositivo e é ele que nós vamos analisar neste vídeo, procurando responder algumas questões que são consideradas importantes. Primeiro, a gente precisa saber se essa câmera dupla ou se esse conjunto de câmeras, o conjunto duplo da parte traseira e a câmera frontal, são realmente competentes como a própria ASUS Propagandeia. Outra questão, será que os 5.000 mAh realmente oferecem uma experiência diferenciada no aspecto de autonomia de bateria? Ou será que o software ainda precisa ser otimizado para entregar todo o potencial técnico? E o mais importante, para qual público é direcionado o ASUS Zenfone 3 Zoom? Então, no review a seguir, a gente vai responder essas e outras questões bem importantes. Muito bem, senhoras e senhores, este é o ASUS Zenfone 3 Zoom. Ele é uma atualização do ASUS Zenfone Zoom que foi lançado no ano passado. A ideia da ASUS é oferecer um produto com um design mais fino do que o anterior, mas entregando o mesmo conceito de dispositivo para tirar fotos com qualidade, pelo menos acima da média dos seus principais concorrentes. Acho que nessa interação a ASUS conseguiu algumas vitórias, a começar pelo design do produto, que é isso que a gente vai destacar a partir de agora no nosso vídeo review. É um produto muito bem acabado, muito bem finalizado, corpo de metal com detalhes, partes do corpo de metal e detalhes de plástico, mas realmente muito fino. Dentro da sua categoria de produto, e contando com essa bateria de 5.000 mAh, ele é o mais fino que você pode entregar. Outros concorrentes da empresa não conseguem oferecer um dispositivo com tanta bateria e com um design tão fino. A gente tem uma combinação luxuosa de preto com azul marinho e os detalhes com prata. Lembra um pouco um certo... A visão geral do smartphone lembra um pouco um certo smartphone de Cupertino, mas o que vamos dizer, né? Todo mundo copia, todo mundo de alguma forma. E eu gostaria mesmo de ter um smartphone da galera de Cupertino, mas que rodasse o Android e tivesse uma bateria monstro, né? Eu pelo menos gostaria. Aqui interessante a alternativa ou decisão da ASUS de colocar o conector para fones de ouvido na parte traseira, junto com o conector USB Type-C e o alto-falantes. Aqui podemos ver dois parafusos, dois pequenos parafusos. Particularmente o nome agrada muito, mas podemos conviver com isso. Aqui na lateral temos o slot para os cartões SIM cards, para os dois SIM cards e para o cartão micro SD. Lembrando que a ASUS volta a utilizar uma alternativa de SIM híbrido. Em um dos SIM cards você tem um slot de expansão de memória e aí você tem que escolher se você quer utilizar dois SIM cards ou um SIM card e o slot para cartão micro SD. Particularmente para quem optar pelo modelo de 128 GB de armazenamento, acho que cartão de memória pode ser algo desnecessário, a não ser que você realmente queira garantir que suas mídias ou suas fotos fiquem em um espaço dedicado do seu dispositivo. Algo que não faz muito sentido quando você tem essa capacidade toda de armazenamento. Aqui na parte traseira podemos ver o grande destaque do ASUS Zenfone 3.1, que é esse sensor duplo traseiro. São dois sensores de 12 megapixels que trabalham de forma diferente. Esse é um sensor principal com abertura f1.7, é o mesmo sensor presente no Galaxy S7 Edge e este aqui é o sensor que tem o zoom ótico de 2.3 megapixels. Além disso, ao lado dos LEDs e do sensor de infravermelho, tem um sensor dedicado ao controle de exposição de branco. Isso ajuda muito na hora de capturar as imagens em diferentes condições de luminosidade, porque ele vai fazer o ajuste de branco de acordo com o local onde você vai registrar a foto. Além disso, temos o sensor de biometria, o leitor biométrico na parte traseira do dispositivo. Particularmente, não me agrada muito, mas é melhor do que a solução que estava. No Zenfone 3, o leitor biométrico ficava abaixo do sensor de câmera e isso era algo que realmente me incomodava muito, porque invariavelmente você mandava o dedão lá no sensor fotográfico. Na parte inferior, poucos detalhes, o logo da ASUS aqui de forma bem discreta. Outra boa sacada de design foi a ASUS ter retirado o logo da parte frontal. Aliás, a parte frontal com pouquíssimos detalhes, um minimalismo enorme que agrada muito, deixa o modelo muito elegante. Na parte frontal, a câmera de 13 megapixels, daqui a pouco a gente fala dela, o alto-falantes e os botões de comando do Android impressos na carcaça. Lembrando que estamos diante de uma tela de 5.5 megapixels, eu vou aumentar um pouco do brilho dela para que vocês possam visualizá-la melhor. É uma tela de 5.5 megapixels AMOLED com resolução 1080p, você consegue visualizar com perfeição os conteúdos dessa tela, os elementos, consegue obter uma boa interação com tudo o que você vai consumir de conteúdo, não só na parte de visualização dos elementos do sistema operacional e da interface Android, mas também durante os jogos e na visualização de vídeos pre-streaming ou vídeos armazenados no próprio smartphone. É uma tela bem sensível ao toque, a interação dela é bem simples e prática, você não precisa fazer muita força para interagir com os elementos da tela, o que mostra que estamos diante de uma tela de boa qualidade e que vai garantir uma boa experiência para os usuários. Nós estamos diante da interface ZenUI, tão defendida pela ASUS no Android 6.0.1 Marshmallow. Sim, aqui está o Android. Talvez um dos pontos que possam desagradar os usuários mais exigentes, pelo menos nesse princípio, é justamente a presença do Android Marshmallow nesse smartphone. A ASUS já confirmou que em breve, isso em um espaço de dois meses no máximo, este modelo, o ASUS Zenfone 3.1, será atualizado para o Android 7.0 Nougat. Até lá, a gente tem que conviver com o Android 6.0.1, o que significa o maior consumo de recursos. E esse detalhe é muito importante, meus amigos, porque com uma versão desatualizada do Android, o desempenho deste aparelho é realmente muito bom e ele tende a melhorar ainda mais quando chegar o Android Nougat, algo que, como eu disse, deve acontecer em breve. Mesmo assim, o Marshmallow com a ZenUI não compromete muito, não compromete no desempenho, não deixa o telefone com sérios engasgos ou arrastos, a gente ainda pode detectar alguns bugs pontuais em algumas funções, inclusive na função da câmera. Isso a gente vai conversar sobre este tema daqui a pouco. Mas, diferente de outros dispositivos que eu tive a chance de testar nos anos anteriores, não especificamente da ASUS, mas de diversos fabricantes, a gente chegava à conclusão que, dependendo da versão do Android que a gente utilizava, mesmo um aparelho que não tinha nada e contava com uma versão mais antiga, ele era inutilizável. Está bem longe de ser o caso aqui, a gente tem um hardware muito equilibrado, uma ZenUI muito equilibrada e um Android que ainda é competente para esses aspectos ou para essas características. Lembrando, este dispositivo será atualizado em breve para o Android Nougat, onde os bugs serão corrigidos e as novas funcionalidades, principalmente das câmeras, serão adicionadas. Enquanto isso, a ZenUI é aquela que você já conhece, oferece vários recursos interessantes, temos aqui aplicativos que podem auxiliar a vida do usuário em questões rápidas, como meteorologia, backup, armazenamento, web storage, o FAC, perguntas e respostas da ZenUI, o ZenTalk, o aplicativo para monitoramento físico, o Minimovie para edições e o medidor laser. Eu gosto muito deste aqui, este aqui é bem legal. Ele faz uma medição estimada da distância dos objetos que você está apontando. É muito interessante, é bem legal mesmo para aqueles aspectos ou aquelas funcionalidades mais casuais. Eu confesso que eu estou me permitindo, pelo menos nesses primeiros dias ou primeiras semanas com o ASUS em fone 3.1, a testar e utilizar no meu dia a dia a ZenUI. A ASUS defende muito esta interface. Eu admito que é uma interface muito competente para aquilo que se presta a fazer, principalmente pelo fato de mostrar para a concorrência que é possível oferecer uma interface Android sem consumir muito recurso de hardware, sem consumir muita bateria. Isso eles mesmos afirmam que foram por conta da experiência na era Intel, ou nos modelos Zenfone 5 e Zenfone 2, quando eles utilizaram os chips da Intel, que tradicionalmente se notabilizavam por ser chips que devoravam recursos e devoravam bateria. Então, eles conseguiram ser expertais de otimizar a interface deles ao máximo, sem falar que a própria ASUS, com o passar do tempo, foi removendo aplicativos que vinham com a ZenUI, porque os usuários simplesmente não utilizavam esses aplicativos. Uma prova do bom desempenho desse smartphone e do seu conjunto técnico, lembrando que ele recebe um processador Qualcomm Snapdragon 625, é o mesmo processador presente no ASUS Zenfone 3, com 4 GB de RAM. Nessa versão, a ASUS forneceu a versão mais completa do Zenfone 3.1 para os jornalistas presentes no ASUS Onboard, que é a versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Mas, a melhor forma de mostrar que esse smartphone está realmente bem assentado, bem ajustado na parte de desempenho, é mostrando a demonstração. Mostrando a demonstração no review é ótimo, né? Demonstrando alguns jogos nesse dispositivo, que é o que a gente sempre fez aqui nos reviews do Target HD, e com o Zenfone 3.1 não vai ser diferente. A seguir, a gente vai demonstrar alguns jogos ou como alguns jogos estão rodando nesse smartphone e depois a gente volta para falar dos dois elementos principais desse dispositivo, as suas câmeras e a sua bateria. Então, gameplay a seguir. O Zenfone 3 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 O Zenfone 4 O Zenfone 4 O Zenfone 3 O Zenfone 3 O Zenfone 4 Eu posso não ter dado muita ênfase no segmento anterior, mas para aqueles que são mais perspicazes e atentos já perceberam que o alto-falante do Asus Zenfone 3.1 é realmente muito bom. A gente tem uma emissão de som forte, limpa e clara, com poucas distorções e num volume muito considerável. Você pode ouvir os toques com muita clareza, reprodução com vídeos ou áudio de vídeos também de forma muito clara. É um dispositivo que apesar da sua baixa espessura, ele também foi pensado nesse aspecto. A mesma qualidade de áudio se aplica ao alto-falante frontal para chamadas. Você consegue ouvir claramente as pessoas que estão do outro lado e os microfones também do dispositivo estão bem ajustados. O seu interlocutor ou a outra parte também vai te ouvir com certa clareza. Como eu prometi, vamos falar um pouco do grande destaque do Asus Zenfone 3.1, que é o seu conjunto de câmeras. A Asus decidiu colocar um sensor duplo, como vemos destacando. Esse sensor duplo atua de forma, como eu posso dizer, combinada. O sensor fotográfico, esse à minha esquerda, e o sensor para zoom à minha direita. Como ele está com o Android 6.0.1, alguns dos recursos não estão inseridos ou integrados nesse software de câmera. A gente vê, por exemplo, alguns efeitos, como o efeito de desfoque no fundo. Você colocar um objeto na frente e o desfoque no fundo ainda não foi aplicado. Melhorias de otimização de gravação de vídeos também não foram aplicadas. Isso tudo vai chegar em futuras atualizações. Tem uma atualização que vai chegar em duas semanas para corrigir alguns bugs detectados nesse software de câmera. E a atualização para o Android NoGet vai oferecer recursos ainda mais completos, deixando esta câmera melhor do que ela já é. Sim, senhoras e senhores, o Asus iPhone 3 Zoom tem uma das melhores câmeras fotográficas do mercado. O lance de foco dela, ela tem um foco realmente muito rápido. Quando você muda ou coloca um objeto na frente, ela foca realmente com uma velocidade impressionante. E isso acontece por conta do recurso Dual Pixel, onde cada pixel da lente vai ser responsável por focar a sua parte, oferecendo um foco mais rápido e mais preciso. Além disso, a gente tem, ou seja, pode ver que está piscando aí o infravermelho, que auxilia no foco, além do sensor de branco que eu já destaquei no começo do vídeo. Então, o resultado final das fotos dessa câmera são realmente impressionantes. É claro que vendo pela tela do smartphone pode chamar mais atenção do que parece, porque a gente está diante de uma tela AMOLED, mas a maioria das pessoas hoje em dia utilizam as redes sociais pelo smartphone, bem sabemos disso, então a câmera vai se otimizar para essa visualização. Mas mesmo passando por um computador, a gente vê um nível de nitidez elevado para um dispositivo do seu porte. Sem falar que, aproveitando a questão do sistema de foco rápido, essa câmera, mesmo com imagens e movimento, ela consegue capturar fotos realmente com uma qualidade acima da média, comparado e até superior com o Galaxy S7 Edge. É claro que você vai dizer, ah, mas aqui tem um sensor duplo. Não é só ter um sensor duplo, é como esse sensor duplo trabalha na hora de capturar imagens. Na parte de vídeos, ele ainda apresenta alguns probleminhas. Durante os testes que a gente fez lá no Onboard, a gente percebeu alguns arrastos de câmera, e isso é típico de software que precisa ser otimizado. Acredito que nas atualizações, nas próximas atualizações, a ASUS vai corrigir essas imperfeições e esses problemas. A câmera frontal do ASUS Zenfone 3 Zoom possui 13 megapixels, é um sensor que vai na linha Nexus, um sensor compatível, ou o mesmo sensor das linhas Nexus. É uma câmera frontal muito competente para registrar selfies, para registrar as autofilmagens também. Oferece uma boa qualidade final de imagem. Mas eu entendo que para aquilo que o ASUS Zenfone 3 Zoom se vende, que é nessa questão de câmera, ele cumpre o que promete. Para um dispositivo do seu porte, para um usuário casual, ou até mesmo aquele que quer registrar uma foto de maior qualidade com um dispositivo móvel, o ASUS Zenfone 3 Zoom é um dos melhores que a gente pode encontrar no mercado, ainda mais na sua faixa de preço, onde o modelo mais completo custa R$ 2.499. Melhor do que eu falar é mostrar. Na sequência a gente vê algumas fotos que eu registrei durante o ASUS Onboard 3, e alguns vídeos, sim, alguns vídeos de demonstração que mostram a capacidade de captação de imagem desta câmera. E a gente vê algumas fotos que eu registrei durante o ASUS Zenfone 3 Zoom é um dos melhores que eu registrei durante o ASUS Zenfone 3 Zoom. E a gente vê algumas fotos que eu registrei durante o ASUS Zenfone 3 Zoom. Eduardo Moreira falando para o teste de câmera frontal do ASUS Zenfone 3 Zoom direto aqui do ASUS Onboard. Eu estou na minha cabine do navio MSC Preciosa e vou mostrar um pouquinho da vista de hoje aqui em Búzios. Olha só como esse final de tarde está bacana. Estou girando. Eu estou escuro neste momento para mostrar para vocês o fundo do cenário que temos aqui. Sensacional. Esse aqui é apenas um teste, uma demonstração da câmera frontal do ASUS Zenfone 3 Zoom, uma câmera frontal de 13 megapixels com um sensor Sony. Aproveitamos para mostrar também um pouquinho da capacidade de captação de áudio do microfone frontal desse dispositivo. E é isso. Esse é o teste da câmera frontal do ASUS Zenfone 3 Zoom. E é o teste da câmera frontal do ASUS Zenfone 3 Zoom. E é o teste da câmera frontal do ASUS Zenfone 3 Zoom. E é o teste da câmera frontal doas técnicas. E é boa parte da câmera frontal do ASUS Zenfone 3 Zoom. E é essa câmera frontal do ASUS Zenfone 3 Zoom. Vamos lá. O último ponto que eu queria destacar antes de encerrar o review é a sua bateria. Não basta ter uma autonomia de 5.000 mAh em um smartphone. É preciso saber se ele é capaz de entregar essa autonomia, gerenciando bem os recursos do dispositivo. E o Asus Zenfone 3 Zoom cumpre muito bem esse papel. Dentro do navio você está em condições adversas. Você não tem o melhor sinal de rede, às vezes o Wi-Fi não funciona o tempo todo, às vezes o próprio aparelho fica procurando sinal de rede ou sinal de Wi-Fi. E tudo isso faz com que a bateria do dispositivo se drene de forma mais rápida. Mas para um uso casual, para quem é um usuário moderado, esse smartphone com certeza aguenta pelo menos dois dias de uso. Pelo menos. Levando em conta que o Asus Zenfone 3 com 3.000 mAh com facilidade chegava a um dia de uso moderado, a gente pode afirmar que pelo menos dois dias de uso a gente alcança com o Asus Zenfone 3 Zoom. É claro que em uso mais intenso você vai ter mais demanda, mas o dispositivo tem vários recursos para gerenciar a bateria e otimizar essa bateria para que ela consiga obter uma autonomia maior. Por exemplo, tem o modo de economizador de bateria em diferentes níveis. Eu aqui não estou utilizando o modo de economia de energia, estou utilizando o modo normal o tempo todo. Tem o modo de desempenho, ele faz não só as otimizações de software para poder desligar recursos automaticamente, mas também o desempenho do CPU, ajuste de brilho de tela e outros ajustes de hardware. Você pode também programar quando a bateria vai ser otimizada ou não. Enfim, tem vários recursos e várias funcionalidades que podem fazer com que a sua bateria dure um pouco mais. Além da própria otimização do software, desligando recursos, desligando softwares obsoletos. De novo, a ASUS trabalhou muito bem nesse dispositivo e vinha trabalhando bem nos outros modelos, principalmente no caso do Zenfone 3, para entregar uma experiência que combinada oferecesse um Android leve, fluido e funcional, mas ao mesmo tempo oferecesse uma autonomia de bateria que fosse pelo menos de um dia de uso. E aqui no ASUS Zenfone 3.1 não é nem tanto o caso de ter um smartphone que dure dois dias de uso moderado, mas sim um smartphone que permita que você registre fotos e vídeos o dia inteiro sem você ficar com a bateria na mão. Acho que também este foi o objetivo final da ASUS quando resolveu combinar um sensor de câmera dupla, uma bateria de 5.000 mAh e um hardware competente, como é o processador Qualcomm Snapdragon 625, trabalhando com 4 GB de RAM. Todos esses elementos conjuntos fazem com que a gente conclua que a gente está diante de um dos melhores smartphones abaixo da casa dos R$ 3.000. Eu acho que o fator preço é um dos principais determinantes a favor da ASUS. O modelo inicial deste smartphone custa R$ 1.899. E a ASUS consegue posicionar bem um produto com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, oferecendo como principal atrativo a questão da fotografia. Se você quer um smartphone com uma boa câmera ou com um bom conjunto de câmeras para você registrar os melhores momentos da sua vida e até os piores, você paga os R$ 1.900 pelo ASUS Zenfone 3.1. E eles fazem isso sem canibalizar o ASUS Zenfone 3. Porque o Zenfone 3 é um excelente aparelho de linha média premium, onde a versão mais cara custa R$ 1.799 no mercado oficial ou preço de tabela da ASUS. Então, com uma generosa quantidade de armazenamento na versão de 128, e aí cada um vai ver a sua necessidade, sempre lembrando que esse aparelho tem a possibilidade de expansão de armazenamento, a conclusão é que a ASUS acertou em cheio com esse produto. Ele é bonito, ele é elegante, ele é funcional, tem uma generosa bateria, tem um conjunto de câmeras excelente, a qualidade, a nitidez das fotos são fotos realmente embasbacantes, ainda mais que a gente chegou essas fotos em cenários muito bonitos, um leitor biométrico melhorado. Enfim, a ASUS apresentou uma considerável evolução em relação ao ASUS Zenfone 3 para o ASUS Zenfone 3.1 e é um dispositivo que está aprovado, vai ser o meu dispositivo de uso pessoal. Enfim, agradeço a ASUS pelo convite no ASUS On Board, agradeço pela oferta do dispositivo e está altamente recomendado. Ele já é muito bom com o Android Marshmallow, tem margem de melhora e deve ficar muito melhor quando o Android Noget for distribuído para os usuários. Para mais informações sobre esse e outros produtos de tecnologia e para conferir o review completo com fotos e texto, é só acessar o targetht.net, siga o blog nas redes sociais, se inscreva nesse canal de vídeos no YouTube e eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba o Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.